O prazo para indicação dos créditos do programa Nota Legal vai até o dia 31 de janeiro. Os consumidores devem escolher se preferem os descontos abatidos nas fraturas de IPTU ou de IPVA. O valor do benefício é acumulado toda vez quando os contribuintes pedem para inserir o CPF ou o CNPJ nos documentos fiscais ao realizar uma compra. Apenas os créditos calculados até o dia 31 de outubro poderão ser utilizados. Para mais informações, acesse o site do programa. Eu sou o Lucas Campelo e este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.